Pedido R$ 19.045, com 7 itens, valor de R$ 158,00, lembrando que o nosso site parcela tem 6 vezes sem juros. O primeiro item desse pedido é a Celogene cristata adulta, de R$ 32,00, que o vegetal tá lindíssimo, gosto muito do vegetal dessa planta. Ela é a CS87, e olha essas batatinhas, gente, como estão uma graça, deixa eu ver se eu pôr no sol, se melhora pra ver. Essa daqui tá R$ 32,00, é a Branca de Neve, tá gente? Da caixa de flores brancas com aroma de mel, muito bom. Temos também a Promênia ou Vatiloba, uma muda pequena, de R$ 19,00, que é essa daqui, gente. Promênia ou Vatiloba, item raro, dá uma olhada lá no site, nas florações, que tá vindo plantas super diferentes, gente. R$ 19,90, deixa eu colocar aqui no sol pra mostrar, olha que bonitinha. Temos também Rodriguesia Venusta no toquinho, cada unidade é R$ 19,90, a pessoa comprou duas unidades. Essa Rodriguesia Venusta é o código AN88, tá gente? Gente, ó, a AN88 tá nesse porte aqui, pronta pra florescer muito bem enraizadinha no toquinho de sanção do campo, tá show de bola. Como a pessoa pegou duas unidades, a gente separou duas bem bonitinhas. Deixa eu mostrar aqui a AN88, olha só como elas gostam desse plantio no toquinho de sanção do campo, gente. Olha esse enraizamento, linda demais, apenas R$ 19,90. Temos também nesse pedido muda pequena de Xizis Bractensens, de R$ 24,90. A Xizis a gente tem planta adulta dela também, tá bom gente? Tem duas cores, inclusive tem uma multicolorida que vocês precisam conhecer da adulta lá no site, dá uma olhadinha. Essa daqui é a muda jovem de R$ 24,90, que floresce branca, tá? Por último nós temos a Sophronetes coxinha no toquinho, de R$ 19,99, que é essa bonitinha aqui. A AN103, o código dela. Olha aí o enraizamento que a gente tá falando, gente, planta no toquinho que olha só como ficam lindas, R$ 19,99 a Sophronetes coxinha. E pra quem tá fazendo o pedido sozinho pelo site, tá levando brinde, gente, tá valendo a partir do dia 3 de abril. Quem fizer o pedido pelo site, sem precisar da ajuda das vendedoras do WhatsApp, tá levando um brinde, ó. Vale a pena separar um tempinho e fazer o seu pedido pelo site sem chamar as meninas do WhatsApp, tá? Olha só gente, que maravilha, lélia tenebrosa de brinde, olha como a muda tá linda.